O que tal você morar no condomínio Bosque do Butantan, que você não paga intermediárias nenhuma? Você compra pagando mensais, mensais e mensais. E se você tiver uma poupança, um fundo de garantia, essas mensais diminuem de valor? Diminui, abaixo. É uma maravilha, não é? Estou falando então do condomínio Bosque do Butantan, que tem uma localização muito privilegiada, não é, Valdir? Perto do Shopping Raposo, Shopping Butantan, Macro, tudo próximo. Tem o Carrefour, tem o Cé, é pertinho também de transportes que podem levá-lo ao Metro Clínicas, ao Metrona Rosa. Quer dizer, é muito fácil você encontrar transporte na porta para te levar para várias localidades da cidade de São Paulo. Então é muito tranquilo, porque hoje em dia nós também precisamos pensar nisso. Agora os apartamentos são de três dormitórios, sala para dois ambientes, tem a cozinha americana, tem terraço na sala e tem também uma vaga de garagem. A cozinha americana dá uma graça toda especial também para o apartamento. Agora o lazer, você vai gostar muito. São dois mil metros quadrados de lazer, Valdir? E de área verde com pista de cooper. Tem um bosque com quadra poliesportiva, tem a piscina, tem a pista de cooper, como o Valdir acabou de falar, tem a churrasqueira, tem o salão de festas, salão de jogos, tem o vestiário para diaristas, que hoje em dia nós não vamos abrir mão, né? Precisamos ter realmente, com essa vida agitada, a gente tem mais tempo para nada, tem que ter realmente uma diarista e tem o local específico. Agora vamos falar então como é que você paga esse apartamento dentro do condomínio Bosque do Butantan. Como é que se paga? Só mensais e mais nada. Mais nada, não tem termo de diária nenhuma. Nada, nada. Quer dizer, eu chego aqui e falo, eu quero comprar, eu começo a pagar, por exemplo, 398 reais por mês. Durante a construção. É, e depois? É só, falta o financiamento. E vai pagando, mensais, mensais, mensais. Não tem semestral, não tem anual, não tem nada. Um ano recebe a chave. Você viu que maravilha? É totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. Quer dizer, não tem o que esperar. Você que procura um apartamento nessas condições, aliás, você pode vir visitar o apartamento modelo decorado, com certeza você vai fechar negócio, viu? É isso que nós queremos para você. Eles estão de plantão aqui todos os dias, das 9 da manhã até as 9 da noite. Fica na rua Bartolomeu Bom, número 300, no Butantan. Incorporação e Vendas, da Coning. E o telefone qual é? 3751-5103-3751-2647. É realmente aquele plano, né? Quem poupa mais... Paga menos. É isso aí, viu?